Fala ai Mateusinhos e Mateusinhas, sou eu de novo, seu querido youtuber Mateus E hoje a gente vai jogar de novo o Stunt Car Racing Pra quem não sabe, pra quem não é antigo do canal Stunt Car Racing é um jogo multiplayer, é um multijogador de carros Bem, a primeira vez eu só tinha gravado esse jogo lá em 2021 Onde foi a primeira gameplay de 2021 Bem, aqui eu tenho 20.928 de moedas Eu só desbloqueei apenas os veículos de 100 moedas O principal aqui é o RDW Car Ou seja, o carro RWD Temos aqui, aqui é a parte de customizar Aqui, essa aqui é a pintura básica Aqui tem os previos Aqui é a pintura cromada e aqui é a de ouro A de ouro, nós podemos fazer uns bugs aqui com a de ouro e a de prata É só clicar em preview Aí nós conseguimos Só que eu não quero fazer isso Bem, aqui O RDWD Car Só tem Só tem A única Essa única Esse único decalque aqui de polícia Tem, vi alguns remodelamentos de carros Como o Muscle Car É Vamos ver outros Porque tem outros Tem o Buzz O Lim O Lim Tem o Monster Truck O Tank E só Só isso Bem, esse é um jogo multiplayer Na década em que ele foi lançado Cara Tinha Muitos jogadores jogando Sério Tinha muitos jogadores jogando Cada dia que se passava Era muito jogador Muito jogador Infelizmente Hoje está morto Não tem nenhum jogador Está vendo Mas quem sabe Eu faço uma live E aí As pessoas Baixam esse jogo Meus inscritos Se vocês quiserem Se vocês não quiserem Está tudo bem Não tem problema Mas acho que minha live Não vai ficar tão Muito Muita gente Assim Não vai ficar Muita gente Mas enfim Cara Ó Tem oito modos Aqui Tem o modo aleatório Modo estrela Pra quem não sabe Modo estrela O objetivo é você pegar estrelas Aqui também Tem no modo Aqui também Tem no modo Único Tem o Flag Friends Que é o Que tem que pegar a bandeira Infection Mode Que tem Que você tem que Se você for um zumbi Você tem que infectar Os outros Se você é um sobrevivente Você tem que Fugir do zumbi Até o tempo acabar Tem o modo corrida Que você tem que pegar Os checkpoints O máximo de checkpoints Tem o modo Acrobacia Ó Esse carro amarelo Era simplesmente O Muscle K Só que versão antiga O Muscle Era o Muscle K E no modo Military Maion Aqui Esse É o tanque Só que versão antiga É a versão antiga Desse tanque aqui Que esse tanque Deve ser o tanque Da Unity Mas eu gostava Mais desse tanque É uma pena Que não dá pra jogar Mas na versão antiga Tudo bem Tem o modo Estante Que eu já falei Tem que fazer acrobacia Tem King of the Hill Que você tem que Entrar no círculo E Ficar Parado lá Pra fazer o maior Aposto possível Aí Ó E o círculo Não se move Aí você tem que Ficar lá parado E tem o modo Batalha Bem Várias pessoas Dizem que o modo Batalha Tá quebrado Ó Ele funciona assim O que depende É o modo É a Forma Em que você Vai entrar Porque esse Modo aqui Ele funciona assim O problema É a forma De você entrar Mas ele funciona Qual o objetivo Que nem Que provavelmente Eu vi E eu vi também É Você tem uma Bomba Aqui no modo Batalha Você tem uma bomba Aí você tem que jogar No outro carro Pra Conseguir ponto Só Só isso Eu acho O modo estrela Antes Era tipo Modo de moeda Sabe Modo de moeda Enfim É brincadeira Não tem ninguém Ninguém Enfim Eu vou Aqui Qual carro Eu vou Eu vou Com o carro Carro RWD Car Né RWD Car Office Não Vamos No modo Qual modo Qual mode Né Qual mode Mode Ó Pra mostrar A vocês Porque Antigamente Tinha os mapas Antigos Tipo Esse mapa Aqui Corrida É O mapa Corrida Esse mapa Aqui de corrida E tinha uma Versão Antiga Vocês Só conseguem Ver Esse mapa Antigo De corrida Se vocês Forem Ao Militar Meio Que é O modo Único Do jogador Único Com o tanque Lá do Tirar Alvo Ué Mas Eu tô Com o Contrário Viu Nincadeira Eu caí Não pode Não pode Cai Cai Aqui É o Acelerador Aqui É o Freio E Ré Aqui É a Esquerda Aqui É a Direita Aqui É o Turbo Aí você Só consegue Encher O turbo Se você Fizer Acrobacias E aqui É a Buzina Certo Certo Olha Que Erático Nossa 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 Eu Pensei Eu Pensei Agora Tem O Lopin O Lopin Grava Até 10 Minutos Minha Cadeira Isso Aí E Ele Colequim Ele Colequim Eita É Como eu Disse Parece que o jogo Agora Tá Morto Não Tem Mais Ninguém 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 Pra Jogar Uma Pena Que Não Tem Mais Ninguém Pra Jogar Aí Fica Muito Entediante De Medos 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 Cadê Esses Medos 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 Comedos Eita Então Gente É Isso Se Inscreva No Canal Deixe Um Like E ativem o Sininho Para Todas As Notificações Se Você For Porque Assim O Youtube Vai Recomendar O Canal Volta Pessoa E Assim Você Vai Me A A Crescer Sininho O Modo Que Eu Mais Gostava Era Modo De Corrida Mas Ninguém Me Perguntou Nada Fazer O Que Né Tinha Um Carro Aqui Que Se Chamava Pão Picar Em Cart Só Que Ele Não Está Avaliável E Não Está Até Agora Mas Ele Aparece Nos Fins Nos Fins Então Tchau Galera Vejo Vocês No Próximo Vídeo E Muito Obrigado Por Acompanhar Até Aqui Tchau Tchau Tchau